E os jovens e os adolescentes também são foco de uma campanha durante o Carnaval. A campanha de alerta sobre o consumo de álcool entre adolescentes, especialmente no período do Carnaval, já está no ar nas redes sociais. Elaborada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, a campanha tem vídeos e conteúdos para a internet que mostram situações em que os jovens fazem opção por beber ou não nas festas e as consequências provocadas pelo consumo abusivo de álcool pelos adolescentes. Em sete cidades onde as festas de Carnaval têm destaque, a campanha também vai ser divulgada em outdoors e banners eletrônicos.